Olá meus amores, tudo bom com vocês? Todo mundo sabe que pra ter uma pele bonita, o primeiro cuidado é a limpeza diária, não é mesmo? Por isso hoje eu vou dar a dica desse sabonete facial caseiro, que além de super fácil e barato, ele ainda limpa e hidrata na medida certa. Então se você quer aprender, continue assistindo esse vídeo. Pra esse tutorial a gente vai precisar de um sabonete em barra, esse aqui ele tem 90 gramas. Além disso a gente vai precisar de um pote de vidro de tamanho médio. Um ralador de ralo grosso limpo. 400ml de água Uma panela média A gente vai começar ralando o nosso sabonete, você vai ralar ele inteiro. Eu escolhi um pote de vidro porque assim o sabonete não gruda tanto e não faz tanta sujeira. Sobre o sabonete, eu aconselho que você escolha um sabonete que não seja glicerinado. Por isso que eu escolhi esse Dove tradicional, que além de limpar a minha pele, ele também consegue hidratar na medida certa. Agora o sabonete já tá inteiro ralado e a gente vai passar ele pra panela. É recomendável que a panela seja de um tamanho médio ou grande, devido a quantidade que vai render o nosso sabonete. Junto com o sabonete a gente vai acrescentar 400ml de água pra ajudar o sabonete a derreter. E então a gente vai levar pro fogo. Nós vamos deixar o nosso sabonete em fogo alto e a gente vai mexer sem parar até que todos os nossos gramas estejam totalmente derretidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, meu sabonete já está quase na consistência que eu gosto e agora eu vou desligar o fogo e deixar ele descansando cerca de meia horinha. Nesse tempo ele vai ainda engrossar mais um pouco, mas caso você prefira uma consistência mais líquida, basta você acrescentar mais água e ferver mais um pouquinho. Agora meu sabonete já esfriou, ele está na consistência que eu gosto e eu tenho aqui esse potinho com esse bump e eu vou colocar o nosso sabonete nesse potinho. Esse potinho ele tem cerca de 500ml e é mais ou menos a quantidade que deu o meu sabonete. Se você colocar mais água, ele vai dar um pouco mais que isso. Prefiro essas embalagens que tenham esse dosador que é específico pra produtos cremosos. Ele deixou muito mais fácil o processo de lavar o rosto. Esse aqui eu encontrei numa lojinha de R$1,99 e foi super baratinho. E agora o nosso sabonete já está finalizado. Bom, como vocês puderam ver, é super fácil de fazer, sai muito mais em conta. E essa embalagem costuma durar cerca de 3 meses comigo. Então vale super a pena. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário que eu vou responder com todo amor e carinho. E se inscreva no nosso canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. Um beijo, tchau, tchau!